Arquivologia, Biblioteconomia Museologia e Ciência da Informação O diálogo possível entender a ciência, dentro de um parâmetro conservador, como tendo, imprescindivelmente, um objeto consensual, metodologias próprias e base teórica específica. Objetivos e estrutura do livro Este livro está estruturado em três eixos. O primeiro consiste em uma leitura histórica da evolução da arquivologia, da biblioteconomia e da museologia como campos de conhecimento. Tal leitura foi a que realizada a partir de dois procedimentos. Desenho do percurso histórico das três áreas enfatizando intencionalmente seus pontos comuns. Uma leitura diacrônica de sua evolução permite identificar que existem muito mais temas e questões partilhadas do que se imagina. O segundo foi a escolha de uma perspectiva dialética, por meio da qual essa história foi estruturada a partir de dinâmicas de consolidação e de superação. As práticas arquivísticas, biblioteconômicas e museológicas são milenares, mas a origem das áreas como campos de conhecimento ou sistematizado se localiza no período do Renascimento. Com a publicação dos primeiros tratados e manuais enfatizando a importância da conservação e preservação dos acervos. Nos séculos seguintes, com a transição para a modernidade, o conhecimento destas áreas passou a enfatizar as rotinas institucionais dos arquivos, bibliotecas e museus. O processo de consolidação disciplinar de cada uma das áreas se deu no século XIX. Na esteira do positivismo, foram privilegiadas as técnicas de tratamento, descrição, inventário, classificação, conservação, exposição, dos acervos custodiados nas instituições. Ao longo deste processo, essas três áreas acabaram se tornando as ciências dos acervos, das instituições que os custodiam e das técnicas de seu processamento. Tal configuração fortaleceu a separa-se cedilha maiúsculo ou entre elas como campos disciplinares. Separação é ser acirrada pela atuação das associações profissionais nascidas entre o final do século XIX e o início do século XX. No século XX, diversas teorias foram formuladas buscando incorporar outras dimensões de análise, sobretudo explorando as relações entre arquivos, bibliotecas e museus. E os contextos em que eles se inserem? Tais teorias inscreveram-se em distintas tradições de pensamento, tais como o empirismo, no desenho de perspectivas funcionalistas, a dialética, com a perspectiva crítica. A fenomenologia e o construtivismo, privilegiando as apropriações feitas pelos sujeitos, e a hermenêutica, com o estudo dos processos de representação. As tendências contemporâneas, em cada uma das três áreas, têm utilizado os modelos globais, sistêmicos. Para a análise das dimensões interativas entre as instituições, seus acervos e suas práticas, e as relações sociais, econômicas, culturais, políticas, administrativas e outras que constituem a realidade humana, 7. O movimento realizado pelas três áreas, apresentado acima, evidencia a maneira como elas articularam estratégias de concreto de abstração. Num primeiro momento, a existência dos arquivos, bibliotecas e museus, e, consequentemente, da reflexão sobre eles, não se distingue a das demais práticas humanas. Foi para se constituírem como campos autônomos de prática profissional e, depois, de conhecimento científico, que é a arquivologia, a biblioteconomia e a museologia se detiveram, primeiramente, sobre os elementos mais concretos que as caracterizavam, os acervos, as instituições e os instrumentos de tratamento técnico dos acervos. Em um segundo momento, novos elementos foram sendo incorporados ao escopo de problematizações. Contemporaneamente, as três áreas voltam a pensar nos arquivos, bibliotecas e museus como intégrados às demais práticas humanas, à dinâmica mais ampla da vida social e cultural. Contudo, realizam tal movimento já com uma identidade bem consolidada, com um estatuto científico definido, com um olhar próprio que lhes permite encontrar. Na dinâmica das diversas ações e interações humanas, aqueles elementos que configuram fenômenos arquivísticos, fenômenos biblioteconômicos e fenômenos museológicos. Aí se encontra a abstração. O terceiro eixo deste livro é a defesa de um argumento. O ponto de partida da ideia proposta reside, como já apresentado, na criação de modelos formativos de cursos de graduação em arquivologia, em biblioteconomia e em museologia, no Brasil. Em departamento às, escolas ou faculdades de ciência da informação. Mas também se relaciona com as diversas iniciativas recentes de cooperação entre essas áreas, mencionadas no início desta introdução. Num claro sinal de que os desafios colocados pela preservação e pelo acesso, nos tempos atuais, transcendem as fronteiras da atuação isolada de arquivistas, bibliotecários e museólogos. Convocando-os a necessariamente atuar em parceria. A proposta defendida neste livro é a de que o desenho das perspectivas contemporâneas em arquivologia. O movimento de consolidação positivista destas áreas de conhecimento promoveu, de uma só vez, sua libertação de outras áreas das quais eram apenas campos auxiliares, como as artes, a história, a literatura, e a sua autonomização científica, sendo por meio desta que se operou a separação efetiva entre as três áreas, cada uma com seu conjunto próprio de técnicas. Deu-se neste momento o surgimento formal das disciplinas Arquivologia e Biblioteconomia Expresso, respectivamente, nas obras. A segunda é a separação rígida entre essas três áreas, na medida em que, a cada uma, caberia um tipo de instituição e um conjunto determinado de regras e procedimentos. Tal fato se completou com as ações, cada vez mais incisivas, nas primeiras décadas do século XX. das associações profissionais em prol do estabelecimento ou das distinções entre os profissionais de arquivo, de biblioteca e de museu. Profissionais diferentes, em instituições diferentes. Utilizando técnicas diferentes para o tratamento dos acervos, tal é a resultante da soma das ações ocorridas no plano teórico, com o modelo custodial, e prático, com o fortalecimento das instituições, dos movimentos profissionais e associativos, e o início dos primeiros cursos universitários. Ao longo do século XX, contudo, o desenvolvimento de reflexões e teorias nas três áreas não conduziu ao fortalecimento do modelo dominante. A perspectiva funcionalista, o funcionalismo é uma corrente teórica surgida no final do século XIX que teve um gigantesco impacto em todas as ciências humanas e sociais. Chegando aos dias atuais como a Perspec XX. Tiva teórica hegemônica em várias delas. Sua inspiração básica é o modelo de organismo vivo, cada parte, cada órgão, compondo sistemas, conjuntos de órgãos, que desempenham determinadas funções para a manutenção do equilíbrio do todo. Com base nesse raciocínio, diversas disciplinas científicas desenvolveram modelos de compreensão buscando identificar todos os orgânicos, uma sociedade, uma cidade, uma empresa, uma escola. Suas partes constitutivas, setores, departamentos, grupos, classes, bem como determinar as funções desempenhadas por cada uma das partes, bem como detectar possíveis disfunções. Na psicologia, os trabalhos de pioneiros como John B. Watson e Ivan Pavlovy, buscando uma fundamentação propriamente científica para a área, levaram a consolidação do behaviorismo, ou comportamentalismo, como abordagem de pesquisa. Na antropologia, Bronislaw Malinowski, Alfred Radcliffe Brown e Marcel Mauss, entre outros, também a partir de uma perspectiva funcionalista. Buscaram preparar os fundamentos científicos da disciplina. E não apenas mais disciplinas matrizes das ciências humanas e sociais se verificou a presença de teorias funcionalistas. Gradualmente, essa presença foi se espalhando para as demais ciências, de natureza mais aplicada, como a economia, a administração, a pedagogia e muitas outras. O mesmo se deu no âmbito das disciplinas científicas voltadas para os documentos e para as instituições de guarda e disseminação dos registros do conhecimento humano, ou seja, a arquivologia. Jenkinson propõe uma espécie de libertação da subserviência, por parte do arquivista, a outros campos do saber, em prol de um conhecimento próprio sobre os arquivos. Argumenta Jenkinson que os arquivos se formam porque têm duas qualidades importantes, a imparcialidade e a autenticidade, as quais levam ao conhecimento da verdade. A verdade arquivística, não a verdade histórica ou de qualquer outra área, que seriam já consequência da investigação e do uso destes arquivos por parte dos profissionais de outras áreas. Tal ponto de vista começou a trazer a questão da eficácia para o universo dos arquivos. Tanta eficácia na gestão dos arquivos como instituições, dotadas de recursos, procedimentos, etc. como da adequação. Na Alemanha, a questão da eliminação sempre foi valorizada, a ponto de Kari Watt-Müller, em 1926. Considerar o problema da avaliação como a questão crucial em matéria de arquivos, 326. A consequência direta disso foi a necessidade de se negar às administrações o direito de serem únicos juízes em matéria de seleção documental, trazendo para o escopo da arquivologia parte da responsabilidade pela decisão na avaliação. Os princípios defendidos pelos Arquivis 23. Tais alemães foram consubstanciados em três regras básicas para a avaliação, ratificadas no Encontro Anual de Arquivistas Alemães, em 1937. Na cidade de Gota, 326. Essas regras estabeleciam como parâmetros essenciais da avaliação à idade, o conteúdo e a posição hierárquica da entidade produtora, no âmbito da administração. Uma terceira visão, inspirada na proposta alemã, começou a ser posta em prática na então República Democrática Alemã e outros países socialistas, como a União Soviética e a Bulgária. A partir de uma concepção marxista-leninista do valor dos documentos, isto é, estes eram avaliados de acordo com a importância que tinham para a sociedade socialista, no seu objetivo histórico de levar a cabo a missão histórica da classe operária. Uma quarta visão se desenvolveu. Ao perro de fogueiras e colaboradores, o objetivo primeiro dos arquivos, de organizar e conservar adequadamente os documentos, adquire toda a sua dimensão cida. Dá-se assumir que eles colaboram para a aceitação dos valores de patrimônio público, memória, identidade e conhecimento. Unido e, depois, nos Estados Unidos, 202. Assim, é o movimento das bibliotecas públicas do século XIX que é preciso retornar para se encontrar as raízes do pensamento funcionalista biblioteconômico. Conforme Carlos Alberto Rebello, o conceito de biblioteca aberta ao público, de forma gratuita e a horas fixas, surge ainda no decurso do século XVII. Em França, por exemplo, nas vésperas da Revolução Francesa, o número de bibliotecas municipais acendia já a 43, p. 80.290. Porém, os fundos das primeiras bibliotecas populares estavam completamente 29, desajustados dos interesses e das necessidades da maior parte dos potenciais leitores, p. 163.290. Assim, as primeiras bibliotecas pelo qual acento agudo-blicas ainda não eram efetivamente, mas apenas por princípio, por continuarem elitistas. Tanto em sua postura na relação com os leitores como em relação aos acervos, construídos em grande parte a partir do confisco de coleções do clero e de alguns aristocratas, de que dispunham. O salto teórico conceitual dessa abordagem se deu com o grupo de pesquisadores reunidos na Graduate Library School da University of Chicago, onde, em 1928, foi criado o primeiro programa de doutoramento em biblioteconomia único até 1948, quando foram criados novos programas em Illinois e Michigan. Também na avaliação de López Cosar, merece destaque o livro An Introduction to Library Science, de Pierce Butler, publicado em 1933, e que representa um novo paradigma, p. 63, na medida em que busca substituir a Library Economics consagrada pela Columbia University por uma Library Science, 222 para Edson Nerida Fonsica. Essa obra é um dos primeiros produtos da Graduate Library School da University of Chicago, que renovou a biblioteconomia nos Estados Unidos, dando-lhe a orientação humanística, p. Ficista, originou-se com a perspectiva tecnicista e concentrou-se na questão dos métodos biblioteconômicos. O segundo grupo, na visão da autora, é a corrente humanista, centrada na questão dos fins, da finalidade da biblioteca, tratada no caso de Chicago e da biblioteconomia que se desenvolveu a partir daí, sob o espírito do liberalismo, do direito universal à informação, para atender a uma necessidade real da sociedade. Há assim um vínculo fundamental entre a biblioteca e a função educacional, a biblioteconomia sempre esteve ligada à educação, desde o seu nascedor em fins do século XIX, p. Pensamento funcionalista na museologia. Numa das melhores sistematizações do conhecimento museológico produzido ao longo dos séculos. Gómez Martínez defende que o campo se desenvolveu a partir de duas tradições, 153. Uma delas é a Mediterrânea, definida como nominal substantiva, desenvolvida na Itália, Espanha e, principalmente. França, na qual os museus são vistos como instituições estáticas e a conservação é um fim em si mesma, tendo o culto da obra e o prazer estético como corolário. Sua grande atividade, conforme a autora, em nomear e classificar. Já a cultura anglo-sachã, e, em parte, a nórdica e a germânica, marcada pelo calvinismo e pelo puritanismo, teria uma preocupação se cede-lhe a maiúsculo com aspectos produtivos do trabalho, abominando o ócio. O desperdício, os motivos puramente artísticos. Além disso, outra característica do protestantismo, a intensa participação comunitária nas várias atividades, a conversão das igrejas em locais de reunião, de encontro. Se traduziu numa busca por museus constituídos por comunidades, pelo voluntariado na gestão dos museus locais. Em oposição à tradição mediterránea em que o Estado assumiu o controle e tornou desnecessário o voluntariado individual e local. Gómez Martínez aprofunda sua análise, recorrendo inclusive ao trabalho de Max Weber sobre as relações entre a ética protestante e o espírito do capitalismo. Para a discussão aqui proposta, é suficiente perceber que existe uma projeção museística da esfera de valores e fatores históricos conduzindo a uma dupla tradição da museologia. Pouco depois, em 1909, Benjamin Yves Gilman apresentou, no primeiro encontro da American Association of Museums, hoje American Alliance of Museums, um trabalho intitulado Anza no Principles of Construction and Management of Museums of Fine Art, depois publicado no primeiro número de The Museum Journal. Ali, o autor já começava a esboçar a ideia de um novo museu, contra os princípios canônicos de constituição das coleções e das regras de exposição, propondo, em oposição ao valor de contemplação. O valor de uso, defendendo princípios como a simples si. Para se compreender como se chegou a isso, é essencial entender o contexto sociopolítico dos Estados Unidos no final do século XX. Início do XX. A expansão industrial, a busca pela independência da Europa e a consolidação dos valores liberais. Começando por estes, o constante uso de termos como pragmática, igualitária, instrutiva para caracterizar a instituição museal se alinham com o fundamento filosófico do campo. Assim, esses museus espelham o clima social e intelectual da era pós-guerra civil em que havia uma. Numa linha bastante diversa, e em diálogo com a psicanálise, existe também uma perspectiva crítica mais voltada para a análise da obsessão das sociedades contemporâneas com o arquivamento. Com o registro de cada momento da experiência e o correto tratamento desse registro 67 e também com as tensões resultantes da constante dinâmica de manutenção e repressão da memória, 95. E, contudo, no âmbito da arquivologia canadense que se desenvolve em importantes estudos conforme a perspectiva crítica. Considerado o pai dessa abordagem, Terry Cook inaugurou, em 1994, sob a expressão arquivística pós-moderna. Um campo de reflexões na tentativa de superar as visões positivistas calcadas em pressupostos de neutralidade e passividade, p. Para Cook, uma nova visão da arquivologia deveria. Um último exemplo é o estudo de Montgomery sobre o uso de arquivos por organizações não-governamentais, ONGs, de direitos humanos para documentação de abusos a partir do conceito de accountability. Responsabilização. 255. No Brasil, esse tipo de perspectiva tem importância extrema em questões atuais como a Lei de Acesso à Informação, Lei n. 12.527. De 18 de novembro de 2011, e os trabalhos da Comissão Nacional da Verdade relacionados com a reconstrucência de Ilham Ayus Kluo da memória dos períodos ditatoriais vividos no país. Por fim, deve-se destacar a relevante contribuição de Garcia Gutiérrez, que faz uma grande crítica às perspectivas funcionalistas e tecnicistas. Quem seriam absolutistas e sobretudo subservientes a determinadas posições dominantes, 142 como solução. O autor propõe a construção do que ele chama de operador complexo, que possibilitaria a explicitação das várias posições e interesses em determinada questão ou tema, em parceria com o operador transcultural, responsável por equilibrar os possíveis tratamentos injustos da memória mediante alertas e recriminações para a construção de sistemas de preservação, representação e busca de registros do conhecimento humano. Pensamento crítico na biblioteconomia. A manifestação de uma perspectiva crítica na biblioteconomia se deu de forma mais explícita em países do terceiro mundo e bastante vinculada aos processos de redemocratização após ditado Raas. Militares nos quais houve forte censura à circulação de livros. Assim, num primeiro momento, desenhou-se um conjunto de práticas voltadas para populações excluídas ou marginalizadas, extensão bibliotecária, carros biblioteca, serviços de caixas estante, que buscavam alargar o acesso físico aos livros por meio da proximidade espacial. Em muitos casos, tais práticas passaram a se descrever como de ação cultural ou de animação cultural. Para além do conjunto de iniciativas práticas e linhas de atuação geradas no campo biblioteconômico, os museus em sua configuração contemporânea, produtos da modernidade, passaram a ser alvo das mesmas críticas feitas a ela. Para a produção destas críticas, contribuem não apenas o especialista e o profissional diretamente envolvidos, mas, talvez melhor e mais sensivelmente, o olhar desinteressado de poetas, filósofos e escritores, no idioma da violência, da ironia ou da fantasia, p. Entre as obras destes poetas, filósofos e escritores, Maria Bolano destaca o romance L. Assomuir, A Taberna, de Emily Zola. Publicado em 1877, que retrata bem a dificuldade do museu para se fazer compreender e suscitar o interesse das classes menos ilustradas. Le problème des museus o problema dos museus, artigo de De Paul Valeri, publicado em 1923, que apresenta o museu como O autor identifica também, na segunda metade do século XX, a ação de Theodor Adorno, que denunciava os museus como teu com acento agudo mulos onde eram depositadas obras de arte, p. 17, e de Radne Harrison que os definia como local onde coisas são sepultadas e postas a leilão, p. 17.229 Também Hernandes Hernandes destaca esse primeiro momento, de manifestações críticas sobre a instituição museal. Como parte da corrente dos detratores do museu originada com Antoine Cotriméry de Quincy, ainda em 1815, e que teve como continuadores Friedrich Nietzsche, Paul Valeri, Maurice Merleau-Ponty e Theodor Adorno, 167. Segundo Maria Bolanos, na década de 1967, Síntese das teorias críticas, no quadro 2 estão agrupadas as distintas teorias das três áreas que, embora relativas a diferentes aspectos e produzidas em distintos contextos, possuem um mesmo fundamento quanto ao eixo de preocupações, expresso por sua inserção no pensamento crítico. Na figura 3 encontra-se uma representação desta perspectiva. Como no modelo funcionalista, o foco das preocupações desloca-se para as setas retas. Aqui, contudo, ela se insere numa perspectiva de conflito e não de integração, como mostram as figuras humanas envolvidas em relações de conflito, representadas pelos X. Quem significam as tensões que estruturam a vida social na lógica dessa perspectiva? 2,3 o estudo sobre os sujeitos logo nos primeiros anos do século XX. Os estudos dentro da abordagem funcionalista perceberam a importância de se obterem dados de satisfação junto aos usuários de bibliotecas e museus. algum tempo depois, em arquivos. Estudos de usuários na arquivologia e a discussão sobre os usuários dos arquivos começou a se tornar efetiva na década de 1960. No âmbito dos debates mais amplos sobre a liberalização do acesso aos arquivos, em pelo menos três grandes discussões promovidas pelo Conselho Internacional de Arquivos o Congresso Extraordinário realizado em Washington em 1966 a X-Citra que ocorreu em Copenhague em 1967 e o V-Congresso Internacional que aconteceu em Madrid no ano de 1.968.326 essa temática todavia só ganhou maior relevo na década seguinte verificou-se o reconhecimento de vários interesses em certa medida contraditórios tais como o direito à liberdade de informação em oposição ao direito à privacidade e confidencialidade à necessidade de preservação e segurança dos documentos no V-Congresso Internacional de Arquivos em Moscou em 1972 foram discutidos entre outras questões os instrumentos de pesquisa nos arquivos dois anos depois no V-Congresso em Washington um dos temas principais foi a revolução no acesso aos arquivos e depois de mais dois anos em Londres na década de 1980 basicamente duas linhas de pesquisa se delinearam por um lado desenvolveram-se estudos para garantir maior acesso aos documentos arquivísticos por meio da eliminação de barreiras 104 criação de instrumentos de recuperação sem e maior conhecimento dos interesses dos públicos 286 de outro lado desenvolveu-se um conjunto de pesquisas que buscaram perceber na prática de estudos com usuários uma reorientação da prática profissional como um todo de forma que os resultados desses estudos interferissem nas demais ações e práticas arquivísticas 183 uma das maiores defesas desse argumento é feita por Lorenz Dowler 101 para quem o uso deve ser a base a partir da qual a prática arquivística deveria ser construída o pesquisador propõe que deveria existir uma relação entre o uso da informação e os modos como ela é ou pode vir a ser recolhida armazenada organizada e fornecida seria a partir dessa relação que o valor dos documentos e da informação contida neles iria ser determinado e as práticas arquivísticas definidas linha semelhante é defendida por Blair estudos de usuários na biblioteconomia no campo da biblioteconomia a preocupação com os usuários está presente há mais tempo na verdade desde os primórdios dela enquanto disciplina científica William Morrison aponta que em 1697 o reverendo Thomas Bray publicou seus assistu ordes promoting all necessary and use full knowledge both divine and human in all parts of his majesties dominions obra que poderia ser encarada como uma espécie de precursora de uma preocupação com o uso efetivo dos recursos no caso apenas os livros e documentos impressos contidos nas bibliotecas 261 ainda conforme o autor ao longo dos séculos chive e chiques no âmbito dos public library movimentos apareceram em momentos diversos preocupações semelhantes mas o passo seguinte isto é o estudo efetivo dos usuários mais do que apenas a manifestação de preocupação quanto a eles só surgiu no início do século XX quando houve um grande interesse em se saber como e o que as pessoas liam e qual o uso das bíblias e estudos de público na museologia a história dos museus revela que eles mudaram muito desde sua origem passando pelo fenômeno do colecionismo e dos gabinetes 67 de curiosidades ou câmaras de maravilhas depois pela institucionalização dos grandes museus modernos chegando enfim ao século chiques na avaliação de Pérez Santos sob o risco de se tornarem instituições obsoletas e para evitar isso precisavam conhecer mais o seu público para melhor dirigirem-se a ele 278 ainda segundo Pérez Santos é na década de 1960 que entram em cena dois pesquisadores que serão decisivos para o campo Harris Chetel e Chandler G escrevem focados na efetividade da transmissão das mensagens no processo expositivo estes autores buscaram verificar o sucesso ou não dos objetivos pedagógicos pretendidos pelos museus para tanto construíram um modelo centrado nos objetivos de aprendizagem e de mudança de comportamento dos visitantes entre suas várias conclusões está a descoberta de que o tempo dedicado a visita e a motivação do visitante influenciam na quantidade de conhecimentos adquiridos através dos elementos expositivos e Stuart Chakard Thomas P. Moran e Alan Newell com um estudo sobre o processamento da informação nos museus em 1983 já no segundo bloco estão autores que enfatizam com as ideias prévias dos visitantes e a influência das interações sociais durante a visita sob tal abordagem desenvolveram-se várias teorias como o modelo tridimensional de Ross J. Lumens de 1991 A Teoria dos Filtros Fatores Sociais Relacionados à Visita de PM McManus de 1987 O Modelo Sócio-Cognitivo de David L. Usell de 1988 A Abordagem Comunicacional de Eileen Rupert Greenhill Desenvolvida em 1991 Entre vários outros 278 Entre essas abordagens Síntese das teorias sobre os sujeitos no quadro 13 Estão agrupadas às distintas teorias das três áreas que, embora relativas a diferentes aspectos e produzidas em distintos contextos, possuem um mesmo fundamento quanto ao eixo de preocupações, expresso por sua inserção no pensamento focado nos sujeitos. Estudos sobre representação na arquivologia Questões ligadas aos princípios de organização e descrição dos documentos arquivísticos surgiram e foram debatidas durante todo representação visual das teorias sobre o sujeito 74. O período de consolidação do modelo patrimonialista, contudo, foi a partir de 1898, ano da publicação do manual de S. Miller, J. A. Feit R. Fruim, que tal questão ganhou um estatuto diferente. Embora fundamental para a consolidação da perspectiva tecnicista no seio deste modelo, e contribuindo para a autonomização da arquivologia como campo de conhecimento, esse manual também abriu caminho para a construção de um espaço reflexivo sobre as normas e técnicas arquivísticas, diversas aplicações práticas de instrumentos de classificação, inclusive de sistemas de classificação bibliográfica, foram testadas nos anos seguintes, embora sem uma significativa reflexão teórica, o que só aconteceu em manuais posteriores, como os de Antônio Matila Tascom, de 1960, e de Aurélio Tannod, em 1961, em obras teóricas de pesquisadores como Schellenberg. Na década de 1970, autores como Carlo Laroche e Michel Duchen estudaram os princípios de ordenamento confrontando o conceito de Record Group surgido nos Estados Unidos com o princípio da proveniência europeu. No final desta década, começaram a aparecer as primeiras reflexões sobre os registros eletrônicos, cabendo a Charles M. Dólar, ainda nos anos 1970, o pioneirismo na teorização de tal questão. Em relação à avaliação e ao valor informativo do documento, para além da ideia de suporte e conteúdo informativo, os aspectos relacionados com preservação e autenticidade também estiveram no centro dos debates sobre os documentos digitais, envolvendo pesquisadores como Luciana Durante, que propôs uma revitalização dos estudos sobre a diplomática e a necessidade de aplicação de seus fundamentos aos documentos eletrônicos, 108 Luciana Durante e Terri Estudio são autores que, nesta linha, vêm desenvolvendo reflexões sobre o valor probatório dos documentos eletrônicos. As três experiências citadas foram os documentos básicos de trabalho de uma comissão criada no Conselho Internacional de Arquivos ICA em 1990, incumbida de preparar uma norma internacional de descrição arquivística, que veio a ser denominada ISAD G General International Standard Archival Description, aprovada no CHI Congresso Internacional de Arquivos em 1992, em Montreal. A ISAD G consagrou o princípio básico da descrição multinível e definiu os elementos descritivos essenciais para qualquer tipo de descrição em arquivos. Estudos sobre representação na biblioteconomia e as questões relacionadas com a descrição e a organização estão na origem mesma da fundação do campo da biblioteconomia. Com as regras de catalogação e os sistemas de classificação bibliográfica surgidos ainda no século X, época áurea, 337 dos esquemas gerais e enumerativos, tem aí origem o campo normalmente designado por tratamento da informação, no qual desenvolveram-se algumas especialidades, na área de catalogação. Diante da necessidade de elaborar registros legíveis por computador, em 1969 foi criado pela Library of Congress o acima citado formato Mark para intercâmbio de registros bibliográficos. Na evolução do que ficou conhecido como metadados, surgiu o padrão do Blink-Core, elaborado a partir do envolvimento de várias entidades sob a liderança do Online Computer Library Center, ou CLECE. Atualmente, o maior avanço no campo é o modelo de entidade relacionamento FRBR Functional Requirement for Bibliographic Records, desenvolvido pela IFLA. Voltado para recuperação e acesso no campo de bibliotecas e bases de dados digitais, consiste mais num modelo conceitual do que num código de catalogação. Em 1958, Douglas J. Foskett publicou Library Classification and the Field of Knowledge e, em 1960, Brian Vickery publicou Faceted Classification a Guide to Construction and Use of Special Schemes. O CRG propôs uma ordem padrão de citação, reformulando a Pimest de Ranganathan e que compreende as seguintes categorias, todo, objeto do assunto, ou produto final, tipos, partes, materiais, propriedades, processos, operações e agentes, aos quais podem ser acrescentados espaço e tempo, bem como a forma de apresentação, nos anos seguintes. Diversos campos e setores de pesquisa estabeleceram diálogo ou se apropriaram dos princípios da teoria da classificação facetada, tais como a metodologia para a construção de tesouros facetados, dois, os estudos sobre sua aplicação na construção de bases de dados especializadas, 262, as pesquisas sobre estruturais de classificação, 191, e o mapeamento de sentenças e uso de tabelas de classificação para a evidenciação de facetas, 24 tais questões estiveram fundamentalmente relacionadas estudos sobre representação na museologia desde sua origem como instituições modernas. Os museus viram-se às voltas com tarefas relacionadas à representação de seus acervos, inventariar, repertóriar, catalogar, classificar, nomear, descrever, organizar. Organizar são alguns dos termos que desde então vêm sendo utilizados para tratar de um campo de intervenções práticas que, num primeiro momento, constituiu-se apenas num nível tecnicista. Diversas teorias desenvolvidas durante o século XX, contudo, tiveram como objetivo não aumentar a eficácia técnica dos procedimentos de representação mas, sim, questiona-los e problematiza-los. Voltando-se para os processos de representação nos museus, a perspectiva historiográfica e nacionalista que marcou o contexto o resultado disso é que as conceptualizações dos grandes museus do século XX, com as suas ambições moralizadoras e disciplinadoras que se apresentavam como repositórios de classificações científicas do mundo natural e humano, têm sido fortemente afrontadas nos últimos anos por novas práticas de colecionar, dispor e interpretar P. 19, 314 e ainda conforme Alice Semedo. Síntese das teorias sobre representação no quadro 4 estão agrupadas às distintas teorias das três áreas que, embora relativas a diferentes aspectos e produzidas em distintos contextos, possuem um mesmo fundamento quanto ao eixo de preocupações, expresso por seu foco nas questões da representação. Perspectivas contemporâneas Os vários movimentos teóricos analisados no tópico anterior demonstraram a insuficiência do poder explicativo do modelo consolidado no final do século X. Com seu escopo reducionista focado no objeto, na instituição custódial, na sua instrumentalidade e na sua dimensão técnica, as distintas abordagens desenvolvidas ao longo do século XX, agrupadas nos quatro eixos, contemplaram novas questões, evocaram novos conceitos, forçaram os limites das fronteiras disciplinares, situando suas questões fora dos limites e estabelecidos pelas disciplinas focadas nas regras para o tratamento de objetos dentro das instituições. Os avanços mais recentes nos campos perspectivas contemporâneas em arquivologia década de 1960 marcou o início de uma preocupação com a questão teórica no campo da arquivologia. Momento importante desse debate foi a vícitra realizada em Madri, em 1962, tendo como tema o conceito de arquivo e as fronteiras da arquivística. Instalava-se o debate sobre o objeto da área e a necessidade de maior formulação teórica, neste sentido, registra pouco depois. Surgiu a expressão pós-custodial para designar essa nova fase da arquivologia 69 em torno de uma perspectiva informacional para o campo. Nessa mesma linha desenvolveu-se a perspectiva sistêmica em torno da ideia de arquivo total em Portugal. Congregando pesquisadores como Armando Malheiro da Silva e Fernanda Ribeiro, 326 outras temáticas contemporâneas são as que relacionam os arquivos com as atividades de registro da história oral e o campo dos arquivos pessoais e familiares 78 informações pessoais nas redes sociais 331 e com a criação de sistemas para gestão de arquivos pessoais 20 239 estudos recentes perspectivas contemporâneas em biblioteconomia nas abordagens contemporâneas em biblioteconomia destacam-se três grandes tendências que embora possam ser separadamente identificadas possuem vários elementos em comum a primeira delas é a que se apresenta contemporaneamente sob síntese das perspectivas contemporâneas no quadro 5 estão listadas as perspectivas contemporâneas nas três áreas que em comum apresentam um grau maior de abstração na compreensão dos fenômenos arquivísticos biblioteconômicos e museológicos a fundamentação teoria matemática os quatro fatos destacados acima conduziram a formação de uma disciplina científica nascente que precisava de uma fundamentação teórica tal fundamentação foi buscada na teoria matemática da comunicação publicada em 1949 de autoria de Claude Shannon e Warren Weaver 318 esta teoria desenvolveu pela primeira vez um conceito científico de informação preparando terreno para o surgimento de uma disciplina dedicada a esse objeto os autores estavam preocupados com a eficácia do processo de comunicação e para tanto elegeram como conceito central de seu trabalho a noção de informação em sua definição de comunicação a consolidação de uma área juntos os fatos levantados até aqui conduziram a consolidação de 111 uma primeira ciência da informação marcada por determinadas características em primeiro lugar uma preocupação não com a custódia a posse de documentos mas com a sua circulação e sua disseminação da maneira mais produtiva possível depois o foco não propriamente nos documentos registro físico mas em seu conteúdo objetivo a ciência da informação em outros contextos 2,1 as ciências de la documentación a experiência espanhola na Espanha Iniciativas pioneiras no campo da formação de profissionais para atuação na área se deram com a Escuela de Diplomática criada por decreto real em 1856 a Escuela Superior de Bibliotecários criada em 1915 e um curso iniciado no final dos anos 1960 na Universidade de Navarra além disso por influência da FID a Espanha começou a atuar na área de prestação de serviços de informação em ciência e tecnologia assim em 1952 foi criado o Centro de Informação Y Documentação del Patronato Juan de la Cierva que em 1975 se tornou o Instituto de Informação Y Documentação em Ciência Y Tecnologia IC os estudos oficiais em Biblioteconomia e Documentação os Information Studies canadenses no Canadá a área da ciência da informação acabou por se aproveitar por sua situação privilegiada PET-7 302 decans segundo as tradições da Europa e dos Estados Unidos que constituíram historicamente escolas de pensamento às vezes opostas às vezes complementares tal foi o caso por exemplo de comparar as perspectivas profissionais dos bibliotecários especializados norte-americanos dos documentalistas franceses e dos record-managers na busca por opções de ação integradas se a formação inicialmente se deu de forma separada no Canadá com a criação do primeiro curso de biblioteconomia em 1904 da associação de bibliotecários em 1946 e da associação de arquivistas em 1975 ali ocorreu a interessante fusão do arquivo nacional e da biblioteca nacional em uma única instituição denominada Library and Archives Canadá buscando diminuir esforços e promover a sinergia de ações tal fato nesse sentido para Sérgio Paulo Rouanet conforme relata Marival de Moacir Francelin seria inquietante a ideia de estarmos vivendo um período pós-moderno o que poderia significar que deixamos de ser contemporâneos a nós mesmos pt 53 137 em meio ao debate ganhou consistência a ideia de que o final do século XX marcaria o início de uma nova forma de se fazer ciência Boaventura de Souza Santos é um dos autores que defendem a prática de uma ciência pós-moderna que se constrói orientada por princípios diferentes daqueles norteadores das ciências modernas como por exemplo a crença na neutralidade e na completa separação entre sujeito e objeto Marival de Francelin cita ainda a teoria da complexidade de Edgar Morin a visão holística de Frit Joff Capra e as teorias sistêmicas inspiradas em Ludwig von Bertalanff como exemplos do pensamento científico pós-moderno que entende que o seu desenvolvimento se processa justamente através das lacunas que se expõem dentro da própria ciência p 55 137 essa discussão foi colocada no âmbito da ciência da informação por Gernot Versig para quem a ciência da informação seria não uma ciência moderna voltada para a compreensão dos fenômenos do mundo mas uma ciência pós-moderna voltada para a resolução dos vários problemas causados justamente pelas ciências modernas 380 como explica Ana Maria Pereira Cardoso a ciência da infoteorias e subareas da ciência da informação durante as décadas posteriores a sua formação a ciência da informação desenvolveu-se por meio de diferentes subareas ou segundo Mariana Lida Gonzales de Gomes 155 por diferentes programas de pesquisa isto é campos delimitados de pesquisa relacionados a determinados conceitos teorias e métodos próprios embora a identificação destas subareas possa variar muito conforme o ponto de vista adotou-se aqui uma divisão em que se identificam seis subareas a saber os fluxos da informação científica a representação e a recuperação da informação os estudos de uso a rios a gestão do conhecimento a economia política da informação e os estudos métricos da informação destas as duas primeiras já estavam presentes no contexto da information science conforme sua configuração nos Estados Unidos e no Reino Unido e na informática soviética as outras quatro representação e recuperação da informação são as áreas de representação e recuperação da informação são os campos da ciência da informação que mais fortemente buscaram 127 estabelecer laços com a biblioteconomia ou particularmente com uma parte da biblioteconomia justamente aquela ligada a instrumentos de descrição e classificação bibliográficas e que mais fortemente impulsionaram com isso a designação da área como Library de Information Science suas primeiras manifestações o conceito de informação 3 modelos 5,1 diferentes sistematizações do conceito de informação vários autores dedicaram-se à sistematização dos conceitos de informação presentes na ciência da informação uma ampla sistematização foi realizada por Rafael Capurro e Birger e Jorlende 51 que buscaram a própria origem do termo seu uso em diferentes períodos históricos suas manifestações nas ciências naturais nas ciências humanas e sociais e por fim na ciência da informação nesta última identificaram quatro conceitos principais o da teoria da informação formulada por Shannon e Weaver o da visão cognitiva proposta por Bertrand C. Brooks e desenvolvida por Nicholas J. Belkin o de Michael Bookland que ao propor a ideia de informação como coisa reintroduz o conceito de documento na área e um quarto relacionado ao desenvolvimento de distintas teorias como a análise de domínio o sociocognitivismo a herminautica e a semiótica antes deles outros três conceitos de informação a primeira destas sistematizações é a de Miguel Henry Rindon Rojas da Universidade Nacional Autônoma de México que em 1996 constatou a existência na ciência da informação de um modelo sintático de estudo da informação voltado para o estudo das formas das fontes e sistemas de informação em suas características materiais um modelo semântico voltado para o estudo dos conteúdos das fontes e sistemas de informação e um pragmático com foco nos propósitos nos usos concretos o segundo paradigma identificado por ele é o cognitivo seu desenvolvimento representa a ampliação do escopo todo tipo de informação e não apenas os sistemas de recuperação é incluído como objeto de estudo e do espectro o comportamento informaciona o humano em geral e não apenas a interação com sistemas de recuperação da informação da ciência da informação síntese conceitos de informação nas subareas de pesquisa uma das características mais marcantes das ciências humanas e sociais como apontado acima é a convivência de diferentes modelos teóricos na medida em que nenhuma das linhas de pensamento sobre o social tem o monopólio a proposta de aproximação entre as áreas neste livro foram realizados dois movimentos paralelos no primeiro capítulo buscou-se demonstrar como parte considerável das reflexões científicas em arquivologia em biblioteconomia e em museologia desenvolvidas ao longo do século XX se deu de maneira transversal com o desenvolvimento de vários pontos e aspectos comuns em vez de um reforço da construção de fronteiras e limites entre elas essa característica de aproximação vem se fortalecendo no âmbito das perspectivas contemporâneas que tem privilegiado os fluxos as interações o extra institucional e o imaterial enfim seria possível dizer que elas têm enfatizado aquilo que existe na realidade como potencialmente arquivístico biblioteconômico ou museológico tendo pois como objeto não mais as instituições os objetos ou as técnicas de tratamento mas a relação mesma do ser humano com a realidade mediada pelas atuações intervenções produzidas ou a serem produzidas por essas áreas essa realidade vem sendo de certa forma antecipada por uma série de iniciativas práticas eventos e modelos formativos como apontado na introdução deste livro consolidaram no final do século X e nos primeiros anos do século XX ciências dos acervos das instituições e das regras de tratamento técnico destas instituições durante o século XX como foi apresentado no primeiro capítulo essas três áreas realizaram um notável avanço teóricos e deixa randificar circunscritas a dimensão custódial institucional e técnica promovendo ampliações e complexificando suas abordagens de estudo mas ao que parece a ciência da informação não percebeu esse processo em sua constituição e nem nos anos seguintes apenas muito recentemente começa a haver uma percepção desse processo aí se encontra a oportunidade do diálogo o mesmo vale para as três áreas num primeiro momento o modelo consolidado em fins do século XX na arquivologia na biblioteconomia e na museologia não parecia indicar esse espaço de diálogo tanto com os objetos de estudo acervos instituições e técnicas quanto com a crescente atuação das associações profissionais o quadro das perspectivas contemporâneas nas três áreas evidencia pelo contrário um espaço relevante de diálogo entre elas pode-se argumentar que atualmente existe consenso de que as áreas científicas não devem atuar de maneira isolada estanque mas mais uma vez e voltando a pergunta inicial deste capítulo isso não resolve a questão as áreas de arquivologia biblioteconomia e museologia devem conversar entre si e se fortalecer mutuamente mas porque deveriam interagir com a ciência da informação também como foi dito antes essas três áreas possuem muito mais incomum do que uma dimensão informacional elas também partilham de uma dimensão comunicativa todas buscam interlocução Inscreva-se E aí